Olá, tudo bem? Boa noite! Sejam bem-vindos à edição desta sexta-feira de nosso PJ Regional, que destaca pra você. Ex-procuradora de Tucuruí foi condenada a 44 anos de prisão. Dia D da vacinação de cães e gatos será neste sábado. 21 de setembro é o dia nacional da luta da pessoa com deficiência. Esse é nosso PJ Regional, que já está no ar. Ainda no mês de setembro, mês que se celebra a independência do Brasil, aconteceu o desfile cívico-escolar na zona rural do município de Tucuruí. O desfile escolar da zona rural do município de Tucuruí, alusivo à independência do Brasil, aconteceu na vila do quilômetro 50. Aqui no quilômetro 50, nós reunimos cinco escolas, aproximadamente 500 alunos, da educação infantil, do ensino fundamental e também uma parceria com a rede estadual, oferecendo o ensino médio pela primeira vez no campo, em Tucuruí. Então é uma alegria muito grande poder constatar o compromisso, a responsabilidade desses profissionais que fazem a educação de verdade no campo, que são os nossos professores, acreditar, apostar na capacidade dos nossos alunos de aprender. Patriotismo e música. O desfile com o tema é na escola que inicia a concretização dos sonhos, foi prestigiado por convidados e pela comunidade local. Música Cerca de 500 alunos de escolas sediadas na zona rural do município participaram do desfile. É muito importante para todos os outros se apresentarem, a importância desse desfile, é que todo mundo vai pela sua cultura. O fim de semana chegou e amanhã, a partir das 10 horas da noite, tem festa na piscina da Viola, aqui em Tucuruí. Muito brega. É isso mesmo, neste sábado tem festa na piscina da Viola e por aqui o DJ Dori para trazer todos os detalhes. Muita expectativa aí para esse show, Dori. Muito expectativa, o Furacão do Brasil está de volta amanhã, a partir das 22 horas, grande showzaça aí na piscina da Viola. Showzão, a companhia do Calypso, todo mundo sabe que marcou gerações e até hoje está tocando muitas músicas e está com um novo show, um novo repertório. Vai ser muito massa, a partir das 22 horas na piscina da Viola amanhã. E a abertura fica por conta de quem? Na abertura tem Igor Nemo e banda. Igor Nemo, você que Tucuruí e região conhece, manda muito bem. Para você que já curte um pouco de sertanejo, forró, a rocha, já curte o Igor Nemo na abertura. E na sequência vem a companhia do Calypso dando um show no palco da piscina da Viola amanhã. E os ingressos? Ingressos antecipados, ainda tem ingressos antecipados a R$ 15,00 pista e R$ 30,00 área VIP com duas horas de open bar. Na loja Calcibem, no centro, na conveniência, estou no Trampo e também no Super Vende Bem, na Coab. E o dia todo a gente vai estar vendendo também na piscina da Viola amanhã. Ok, então não esqueça, é amanhã a partir das 10 horas da noite na piscina da Viola aqui em Tucuruí. Neste sábado será o dia D da campanha de vacinação anti-rábica em Tucuruí. Os locais são Praça do Rótari e Praça do Jardim Paraíso, a partir das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde. Lembrando que as equipes também farão mutirão de vacinação em domicílio e a campanha se estenderá até o final deste mês. Acusado de praticar assalto em Breu Branco, reage à ordem de prisão e é baleado pela polícia a Quinto Cruí. Major Augusto, subcomandante do 13º Batalhão da Polícia Militar, explica que uma dupla teria praticado um assalto na cidade de Breu Branco. Logo em seguida, a Polícia Militar foi acionada. Câmeras de segurança flagraram os elementos que conseguiram fugir para Tucuruí, onde um deles reagiu e foi baleado na perna. Houve um assalto no município de Breu Branco. Então, os policiais de lá entraram em contato com as nossas guarnições de Tucuruí. Um pouco já interpretivamente, já que eles já teriam passado pela vila. Mas a nossa guarnição do GTO já estava aguardando a passagem dele para cá. Tinha informações que eles estariam vindo para Tucuruí. Quando chegou próximo aqui ao hotel Sevilha, foi dado a ordem de parada para os elementos. Sendo que um deles, no momento dessa ordem de parada, um estava com a arma na mão e sacou para atirar em nossos policiais. E um dos nossos policiais revidou essa agressão, atirando em direção dos elementos. Sendo só apenas para mobilizar para ver que pegou na perna. Porque dificilmente um policial nosso iria errar um tiro com um fuzil. Então, caracterizou a lei de uma defesa, certo? Porque eles estavam armados, todos os dois armados, sendo que um conseguiu fugir e outro nós conseguimos capturar. E foi apresentado na justiça, já reconhecido pela vítima. E o celular que teria sido roubado, que foi roubado na verdade, foi entregue e reconhecido pelo dono. Câmaras de segurança, então, teriam ajudado a identificar os dois? Sim, sim. Porque em Breu Branco foi filmado os elementos no momento do assalto ao cidadão. A advogada Gláucia Rodrigues Brasil Oliveira, ex-procuradora do município de Itucruí, do Sudeste Paraense, foi condenada na última quarta-feira, dia 19, a 44 anos, 10 meses, 20 dias de reclusão e 1.393 dias de multa pelos crimes de receptação, constituição de milícia privada, extorsão, incêndio, falsidade ideológica, corrupção passiva e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. A REC, descumpriu as medidas cautelares durante o curso do processo, não terá o direito de recorrer em liberdade e permanecerá presa. Gláucia Oliveira responde o processo juntamente com os réus Eduardo da Silva Ceone, Carlos Dávila Bittencourt e José Nilson Teixeira, que também foram condenados, mas com penas menores. Na sentença de 141 páginas, o juiz Tiago Sendes Escórcio relatou a denúncia do Ministério Público com a acusação de todos os crimes e a participação de cada réu e após depoimento de testemunhas e análise das provas documentais, fundamentou sua decisão na legislação penal em vasta jurisprudência. E hoje as equipes do Prêmio Facim e Lions Club realizaram blitz de conscientização em Tucuruí na Corrente do Bem. Diversas ações são desenvolvidas pelo Lions Club e Prêmio Facim em Tucuruí e outros municípios da região do Lago. Já hoje foi realizada uma blitz de conscientização no centro da cidade de Tucuruí com distribuição de panfletos. Conscientizar a população do Dia do Deficiente, Dia Internacional do Deficiente Físico. Como a gente já trabalha muito com essas pessoas no dia a dia, entregando cadeiras de rodas, a gente achou por bem, em comum acordo com nossos companheiros do Facim e Lions, fazer essa panfletagem hoje na cidade, conscientizando que uma hora a gente também pode precisar e o Facim e Lions vem ajudando muitas pessoas que estão precisando de cadeira de roda hoje na cidade. Lana Batista, coordenadora do Prêmio Facim, explica que é fácil fazer parte dessa Corrente do Bem. Essa Corrente do Bem, parceria Prêmio Facim e Lions Club, você pode adquirir quando faz a doação, a contribuição voluntária. Os nossos sorteios acontecem semanalmente, todos os domingos, onde você concorre à premiação. E lembrando que o mais importante é a sua contribuição, a sua doação para os projetos sociais. Hoje, 21 de setembro, o Prêmio Facim, juntamente com o Lions Club, está pelas ruas da cidade, levando um panfleto educativo, lembrando desse dia tão especial para as pessoas com necessidades especiais. Você que está em casa, ajude esses projetos sociais fazendo a sua doação, a sua contribuição e vem ser mais um ganhador do Prêmio Facim. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Dito Curuí, realiza a programação do Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. 21 de setembro é o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Mais uma vez, a data ficou marcada como uma programação realizada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Dito Curuí. No mês de setembro, o Conselho está promovendo várias ações. E hoje é a comuninância de todas as ações que estamos fazendo. 21 de setembro é o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. E o objetivo é dar visibilidade a todas as pessoas com deficiência, fazer com que a sociedade conheça e acabe sensibilizando a nossa causa e fazendo parte dessa luta que é tão difícil, tão árdua e tão necessária em nossa cidade. Aqui em Tito Curuí, como é que é a situação da pessoa com deficiência? Temos coisas boas e coisas de um mês. O bom é que nós temos um conselho atuante, temos seis entidades que lutam e temos uma boa parte da população já sensibilizada a essa causa. Mas claro que muito ainda precisa ser feito. É por isso que hoje, além da caminhada, estaremos fazendo uma sessão solene justamente para chamar os nossos vereadores a dar uma atenção especial à luta da pessoa com deficiência. Temos muitas calçadas irregulares, temos prédios públicos que não oferecem acessibilidade como a Câmara Municipal. Então a luta, apesar de muitas vitórias, ainda há muitos que se lutar. Além de pessoas com deficiência, a programação contou com a presença de representantes de instituições e convidados que abraçam essa luta da pessoa com deficiência. A importância é muito grande, Rosa, porque é mais um ano conquistado no nosso dia a dia. Hoje é o dia nacional da luta da pessoa com deficiência. E a gente tem muitas conquistas, mas também tem ainda falta de conquista. O motivo é isso hoje, para que a Câmara dos Vereadores saiba que ainda falta muita coisa na pessoa com deficiência, principalmente na acessibilidade. Uma capanha verde, a fim de conscientização da população estucuruí e promover a inclusão social. Então hoje todas as entidades estamos aqui presentes, levando a importância da inclusão. E assim encerramos mais esta edição do nosso PJ Regional, agradecendo a você pelo carinho e pela audiência durante toda esta semana e nossa equipe, pelo belíssimo trabalho. Uma boa noite a todos vocês, bom final de semana e até segunda-feira, se o autismo assim nos permitir. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Obrigado.